A gente, como muitos sabem, nós trabalhamos de forma integrada com a PRF, com a Polícia Militar e trabalhar contra essa força-tarefa no que se refere à prática delitiva é ruim para o bandido. Nós recebemos informações de que uma organização criminosa especializada no comércio ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, também na subtração de cargas, ela estaria transacionando drogas para serem vendidas para a região nordeste do país. Essas informações nós levantamos há um mês atrás e agora, no domingo, ontem, nós conseguimos, junto com a PRF e a Rotam, prender dois desses indivíduos, recuperar essa droga, uma droga de altíssima pureza, uma droga que seria refinada mais uma vez, são quase 50 quilos, seria transformada em 200 quilos e seria vendida por quase 7 milhões. Nós conseguimos, com essa ação rápida, prender esses dois indivíduos, apreender essa droga e também qualificar os demais membros da organização criminosa que terão aí suas prisões pleiteadas pela polícia civil. Eu vou até fazer uma pergunta para o inspetor. O inspetor, se eu puder chegar um pouquinho próximo ao microfone. Obrigada, doutor Alexandre, já volto a falar contigo. Eu não sei, posso estar enganada, equivocada, claro, porque eu não vivo no meio policial. A gente vive noticiando o fruto do trabalho de vocês. Mas a percepção que a própria imprensa está tendo ultimamente é de que aumentou a circulação de cocaína. A sensação que eu tenho, especialmente os senhores que vivem nas estradas brasileiras, em fronteiras, barreiras, que a gente percebe. Há realmente uma mudança de comportamento para uma droga mais cara, inspetor? Na verdade, Silvia, o que tem acontecido são que as forças de segurança têm que trabalhar de forma muito integrada. A própria PRF trabalhando realmente, como o próprio doutor Alexandre disse, para a gente atacar o coração financeiro dessas organizações. Se você for ver, a PRF tem tido recordes no Brasil inteiro de apreensões de drogas. Em Goiás não tem sido diferente, graças, inclusive, a esse trabalho colaborativo com a força-tarefa. Porque a gente faz um trabalho completo. Como o próprio doutor Alexandre falou, houve a prisão dos indivíduos e foi representado várias diligências. E essa investigação vai continuar. Então, a ideia é o quê? É atacar o braço financeiro, o braço logístico dessas organizações. Então, tem aumentado muito, Silvia, as apreensões, porque a gente tem trabalhado com afinco, com inteligência policial, com integração, para realmente trabalhar de uma forma muito efetiva. Temos trabalhado nesse sentido. Tanto a gente, com a integração aqui em Goiás, a Polícia Civil através da DECAR, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar. E realmente temos dado um golpe duro nessas organizações, realmente no lado financeiro.